Posso ir, será? Fala galera, estamos de volta com mais dicas que podem salvar a tua pele aqui na UFSM com o Manual de Sobrevivência. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um estabelecimento que nos acompanha semanalmente nessa vida bandida de universitários, que é o Xerox da UFSM. Para te mostrar onde tu pode ir quando tu estiver desesperado, precisando imprimir aquele trabalho para daqui 5 minutos, o Manual de Sobrevivência fez um tour pela UFSM para garimpar os Xerox. Então, vem com a gente! E a nossa primeiríssima parada é aqui no prédio 74A, no Centro de Ciências Sociais e Humanas. E a nossa segunda opção de Xerox é aqui no prédio 44A, no Centro de Ciências Rurais. Mais uma opção de Xerox para você que faz geografia ou não, é aqui no prédio 17 do Centro de Ciências Naturais e Exatas. E a opção mais próxima para a galera do Centro de Educação fica aqui no prédio 16B, no segundo andar. Mais um Xerox para a minha listinha fica aqui no prédio 7 do Centro de Tecnologia. Bora para o próximo! Mais uma opção de Xerox fica aqui no Centro Comercial da UFSM, do ladinho do posto e do lado da ATU. E a última opção de Xerox da UFSM, finalmente, para quem não aguenta mais olhar para a minha cara, é aqui no prédio 26, no Centro de Ciências da Saúde. Bom, depois de todo esse rolê, eu lembrei que eu tenho um trabalho para imprimir para daqui a pouco. Então, feito galera! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!